Olá, seja bem-vindo, Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Neila Costa, ela é CEO da Balum Boutique. Neila, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Obrigado, quero muito agradecer o convite, né, por estar participando do programa. A gente está se sentindo muito honrado por estar participando, entre tantos outros empresários que já passaram por aqui. Realmente é uma honra a gente estar participando. O prazer é todo nosso. Neila, conta pra gente como é que surgiu a Balum Boutique, né, o início dessa história de empreendedorismo. Como é que foi? A Balum surgiu, na verdade, como Balum Kids em 2010. A gente trabalhava com vendas online, a princípio. Eu e meu marido, nós tínhamos nossos empregos, né, nós morávamos em Belém, na capital. E a gente começou a vender pra tirar um dinheirinho extra, vender roupinha infantil, sapatinho infantil. E conforme foi aumentando nossas vendas, as mães das nossas crianças que nós vendíamos, começaram a pedir pra gente começar também a trabalhar com o público adulto, com o público feminino. E como eu tive sempre esse dom de vendas, eu comecei aos pouquinhos, né, vender. Eu trabalhava numa multinacional, numa empresa multinacional. E o meu marido também, a gente trabalhava no... tinha um emprego bom e tal. Mas aí a gente acabou se encantando por esse mundo de vendas. E nós acabamos largando os nossos empregos, né, pra se dedicar única e exclusivamente a trabalhar com vendas, a loja. No início foi bem difícil. Nós vendemos o nosso único bem que nós tínhamos na época, que era o nosso carro. Pra gente construir a nossa loja, que começou com mais ou menos 4 metros quadrados, 5 metros quadrados. Aqui na frente de casa mesmo, nós voltamos pro interior, pra Baitetuba. E a gente abriu essa lojinha aqui, que graças a Deus foi dando super certo. Com o ano de loja, a gente expandiu a primeira vez. No segundo ano de loja, nós expandimos a segunda vez. No terceiro ano de loja, expandimos novamente. Abrimos nossa primeira filial, que foi na Vila dos Cabanos. E foi andando, né? Foi dando certo. A gente foi se dedicando muito. A gente se redescobriu nas vendas, né? Que eu falo que trabalhar com venda hoje é um dom. Eu acho que lidar com vendas hoje é um dom. A pessoa tem que ter esse dom, tem que ter esse tato. E a gente se descobriu totalmente nesse mundo de vendas. E hoje a gente já tá na nossa terceira loja. Nós estamos abrindo a nossa primeira loja na capital. Com o coração cheio de gratidão. E a nossa história, ela é muito linda. A gente já tivemos altos e baixos. Já tivemos momentos que pensamos em desistir, porque não é fácil. Eu sempre venho nas redes sociais dar essas motivações pros nossos seguidores. Muita gente me procura perguntando dicas de como fazer, de como empreender hoje. Que a gente sabe que não é fácil. E a gente vai seguindo, vai dando essas dicas. No início foi bem complicado mesmo. Eu tive que largar minha faculdade. Eu fazia faculdade de direito na capital. Como eu falei, largamos o nosso emprego. Pra vir pra cá tentar, né? A Balon Boutique. Que no início era só vendinha online. Graças a Deus a gente conseguiu abrir o nosso primeiro espaço. E foi assim, a gente veio, foi indo, tá indo até hoje, né? Caminhando. E Neila, conta pra mim como é que vocês usam as redes sociais pra impulsionar a venda e vender pra todo o Brasil. As redes sociais hoje é o nosso maior gatilho, né? É um dos nossos maiores gatilhos de venda. A gente se dedica... Na verdade, eu me dedico ao máximo às redes sociais hoje. Porque por lá, que é o nosso catálogo, a gente não trabalha com catálogo online. Eu sempre falo que o nosso catálogo são as nossas redes sociais. A gente faz diariamente atualizações de peças. A gente tem esse tato de a gente estar mais próximo ao nosso cliente, né? Hoje em dia as pessoas amam isso. Amam se sentir queridas, amam se sentir próximas. Então a gente procura sempre estar mostrando isso pro nosso cliente. O quanto ele é querido, o quanto ele está próximo da gente. Principalmente usando as redes sociais. Nós temos hoje mais de 19, mais de 25 grupos de vendas da Boutique e da Balon Utilete. Então a gente tem um grupo bem grande de vendas em redes sociais, em aplicativos de mensagem. Nós temos a nossa rede social, que é o Instagram, né? Que a gente também consegue alcançar muita gente. Por ele, a gente consegue vender pro Brasil todo. Nós enviamos toda semana. Pra todos os estados, pra todas as cidades. E graças a Deus, as redes sociais surgiram pra isso. Pra nos ajudar também, os empreendedores, né? É um gatilho de venda, eu acho um dos maiores gatilhos de venda hoje da Boutique, que são as nossas redes sociais. Bom, a gente sabe que esse segmento que você atua, ele é extremamente disputado e concorrido, né? O que você faz pra se destacar? O que você fala pra gente sobre o diferencial? O meu diferencial, eu acredito hoje, que seja, primeiro, o amor, né? Como eu te falei ainda há pouco. A dedicação, vender, tem que ter um dom. O nosso diferencial é esse. Devido a ter amor pelo que eu faço, amor pela minha profissão, eu procuro todo o tempo estar me atualizando. Eu faço inúmeros cursos. Eu já fiz cursos de, acho que todos os cursos do Sebrae. A gente já fez muitos cursos mesmo, curso online. A gente tem um mentor, é uma pessoa que nos orienta como melhorar as nossas redes sociais, como melhorar as nossas vendas. O nosso diferencial, além do amor pela profissão que nós escolhemos, eu acredito que é estudo, é dedicação, é o carinho com o cliente. As nossas clientes, quem mora aqui, quem é nossa cliente aqui, é próxima, sabe o quanto que as nossas clientes acabam se tornando amigas, né? E justamente isso, eu acredito que seja o nosso diferencial. Além, claro, das nossas peças, que eu faço toda a coleção, eu escolho peça por peça, dedo a dedo, cada peça que vem pra dentro da nossa loja. Então, eu acredito que é um conjunto, né? Mas o principal mesmo é o amor. É o amor pela profissão. Se a gente não tiver o amor, se a gente não tiver esse dom em vender, eu acredito que não vá fluir, né? Eu acho que o principal é se amar. Amar o que faz, como eu falo, é... Ama o seu trabalho que você não vai trabalhar. Pra mim, é uma diversão. Eu acabo me divertindo, escolhendo coleção. Eu acabo me divertindo com as minhas clientes. É um prazer estar dentro da minha loja pra atendê-las. É um prazer conversar, trocar informações. É um prazer viajar e mostrar pra elas o quanto que a nossa viagem não é fácil, o quanto que a gente se dedica pra levar pra elas o melhor. Então, eu acredito que seja tudo isso o nosso diferencial. E, Neila, você é mais do que ninguém sabe dos desafios de ser uma empreendedora. Que dica você tem pras mulheres que também têm esse sonho de ter o próprio negócio? Nossa, empreender hoje... Eu sempre falo que, antigamente, as vendas eram muito voltadas pro sexo masculino, antigamente. Aquele negócio que a mulher tinha que estar na casa, cozinhando, cuidando dos filhos e o marido trabalhando. A gente vê até em novelas antigas, né? Que homens trabalhavam com venda de tecido. Era um trabalho voltado pros homens. E hoje a gente vê tanta mulher empreendendo. É um orgulho. Eu tenho muito orgulho de empreender. Eu tenho muito orgulho em motivar várias mulheres. Porque hoje eu consigo mostrar que, além de empreendedora, eu consigo ser mãe, eu consigo ser esposa. Eu consigo agregar tudo o que antes achavam que não dava pra uma mulher. Então, é um orgulho muito grande empreender hoje. Eu, como mulher, levantar essa bandeira. Mostrar pras mulheres a nossa força, né? Que a gente não nasceu somente pra estar cuidando de casa, estar cuidando de marido. Exemplo aí também é você, né? Aí do outro lado, quanto orgulho a gente vê as mulheres dominando, né? Profissões que antigamente eram somente pros homens. Com certeza. Muitas mudanças aconteceram, né? Nos últimos meses. Como a pandemia afetou, impactou o ritmo de trabalho de vocês? O que mudou? A pandemia... Na verdade, a pandemia abalou totalmente as estruturas, eu acho, de qualquer empreendedor, de qualquer empresário do país. Mas ela veio no momento pra fazer eu me reinventar. Quando aconteceu toda a paralisação, que teve que fechar tudo, eu precisei de um start, eu precisei me concentrar e pensar o que eu vou fazer pra continuar vendendo, porque eu preciso sobreviver. A gente tinha despesas a pagar, a gente não deixou nem um minuto de pagar funcionários. Nossos funcionários continuaram recebendo, mas eu tive que afastá-los, né? E eu pensei, meu Deus, eu preciso dar conta. Eu falo que foi o maior desafio, eu acho que da minha vida, né? Nem somente como empreendedora, também como pessoa. Eu tive que me reinventar totalmente como mãe, como filha, como empreendedora. Eu voltei a atender sozinha. Devido a loja ser do lado da minha casa, eu ia todos os dias sozinha pra dentro da loja, fiz promoções, a gente tentava atender somente online, e a gente triplicou as nossas vendas durante a pandemia. Coisas que nós vendíamos antigamente, vamos supor, 60%, nós conseguimos vender 300%. Nós triplicamos a nossa demanda. Nós conseguimos vender todo o nosso estoque de loja. E foi incrível. O meu marido foi pras entregas, eu voltei pro atendimento, eu fui vendedora, eu fui gerente, eu limpava, eu cuidava de tudo, eu fui mulher, eu fui mãe, e a gente teve que se reinventar. E eu acredito que foi o maior desafio da nossa vida, mas que me tornou uma pessoa muito melhor, principalmente como empreendedora. Tanto que depois da pandemia, quando as coisas foram fluindo, foram liberando, nós inauguramos a nossa segunda loja. Em meio a uma pandemia, a gente inaugurou a nossa Outlet, que é a Balô Outlet, que tem apenas dois meses, ia fazer três meses, que é um sucesso de vendas aqui na região. E ela cresceu, eu falo, no meio dessa crise toda, ela cresceu durante eu ver que eu conseguia agregar venda pra todos os públicos, pra pessoa que compra do mais baratinho ao mais caro. Então, o que eu fiz? Eu me reinventei e abri uma loja com uma pegada de Outlet pra atender um outro público. E a pandemia, pra mim, foi um choque de realidade também, né? Mas graças a Deus, da pandemia, eu consegui tirar todas as lições, as melhores lições possíveis, como pessoa, como empresária, como tudo. Que legal! Um super desafio, então, crescer na pandemia, que foi o que vocês conseguiram. E pra finalizar, como é que estão os projetos para o futuro, os planos de expansão? O que você conta pra gente? Ah, eu tô muito feliz, é a parte que eu tô mais amando. Como eu falei agora há pouco, né? A pandemia, ela nos reinventou. Graças à pandemia, nós abrimos o nosso Outlet. E a gente tá abrindo a nossa primeira loja na capital. A gente tá abrindo uma loja em Belém, na capital do estado. Mesmo com todos os desafios que nós passamos, que nós ainda estamos passando, né? Que a gente, vale lembrar que não acabou. A gente ainda tá vivendo todo esse momento. E a gente tá abrindo a nossa terceira loja na capital. A Balão Boutique, em Abaitetuba, vai passar por uma reforma. Nós estamos expandindo também a Boutique. Então, são vários projetos que já estão em andamento, né? E a gente fica, assim, com o nosso coração cheio de gratidão por sabermos também que tem muita gente torcendo. Cara, as nossas clientes, todo dia. São mensagens lindas que a gente recebe. Há um tempo atrás, que eu acho que foi até assim que vocês me encontraram. Que foi através das redes sociais que eu fiz um post desabafando, né? Sobre o quanto é difícil empreender. E o quanto a gente pode tirar das lições ruins coisas boas. Que foi o que nós fizemos, né? Em meio a tudo isso, nós estamos com grandes projetos. Eu sempre falo para as meninas que me perguntam as coisas. Neila, o que é que você acha? O que é que você faz? Eu faço isso, eu falo, gente, o primeiro passo é sonhar grande, né? Se nós não sonharmos grande, a gente nunca vai sair do momento, daquilo que nós estamos vivendo. E eu sonho muito grande. Eu sonho em ser daqui com o tempo, quem sabe, uma das maiores empresárias empreendedoras do Brasil. Eu me dedico muito para isso. A minha loja, ela é uma família. Eu consigo mobilizar todo mundo. Eu consigo mobilizar meus pais. Eu consigo mobilizar a minha sogra. Eu consigo mobilizar meu filho. Que eu falo para ele que ele tem que trabalhar junto com a mamãe. Ele tem quase cinco aninhos de idade. Então, a gente consegue mobilizar muita gente. E graças a essa mobilização, a esses sonhos tão grandes que eu tenho, nós estamos conseguindo expandir, né? Expandir tanto. Porque quem mora no interior sabe, hoje em dia, que o quanto é difícil ir para uma capital. E é um dos maiores, é um dos nossos maiores desafios hoje, né? É abrir essa loja na capital. Mas é o que eu falo, a gente vai se dedicar. A gente vai se dedicar ao máximo. A balonda aqui também vai crescer mais um pouquinho. A gente está no nosso quinto ano de loja. E nós vamos crescer mais um pouquinho. Então, é só planos lindos. Que eu tenho certeza que se a gente fazer tudo certinho, fazer tudo com amor, tudo correto, vai fluir. Eu tenho certeza. E eu agradeço realmente, é muito, por essa oportunidade que vocês também dão a pessoas como nós, né? Porque assim como eu, nós temos tantos outros jovens empreendedores, tantas outras mulheres empreendedoras, que talvez sonham e talvez não tenham esse pulso de ir para frente, né? De precisar, eu vou fazer agora, agora é o momento. Se não, se a gente deixar para depois, o momento certo talvez nunca chegue, né? Dificuldades, todo mundo, nós todos vamos ter, todo tempo. Então, os maiores, os nossos maiores projetos hoje, com certeza, é a Balon Boutique na capital. Com certeza, é a expansão da nossa unidade aqui, né? Da nossa matriz, que eu falo que é a loja que é meu xodozinho, que começou tão pequenininha e agora já está ficando tão grande, né? É os nossos maiores projetos. Neila, obrigada pela participação e parabéns pela trajetória. Dá para perceber que você realmente ama o que faz. Obrigado. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Agradeço a oportunidade do programa e eu espero que assim como eu me inspirei em outras mulheres, outras mulheres, outros jovens, né? Consigam se inspirar com a nossa história, porque realmente, como eu falei, não é fácil, mas com luta, com amor e com dedicação, a gente consegue tudo. Sem dúvida. Eu conversei com Neila Costa, LSEO da Balon Boutique, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri